Estas jornadas realizam-se quando se aprofunda uma grave crise económica e social. O conjunto de 10 visitas, audições e encontros com entidades da região de Setúbal, realizados nestes dois dias, comprovam o que o PCP tem vindo a defender. A Península de Setúbal possui grandes potencialidades, designadamente a qualificação dos trabalhadores, a capacidade produtiva instalada, as condições geográficas e naturais, para o desenvolvimento económico, o aumento da produção nacional, a criação de emprego ao serviço do país e da melhoria das condições de vida dos trabalhadores e da população da região. A política de direita do Governo PS, com o apoio do PSD e do CDS, ao serviço dos grandes grupos económicos nacionais e estrangeiros, não só não aproveita estas potencialidades, como cria graves problemas na região. As fragilidades estruturais, a continuidade e agravamento dos problemas e as enormes potencialidades da região não aproveitadas, exigem da parte do Estado a execução de um conjunto de investimentos estruturantes, quer na diversificação e modernização do aparelho produtivo, quer em infraestruturas de transportes e logística. Realizámos nestas Jornadas Parlamentares uma iniciativa sobre um exemplo da destruição da nossa capacidade produtiva, expresso em setores como a indústria naval, a metalurgia ou a siderurgia, que é o caso da Mundete. Estas Jornadas Parlamentares incluíram audições realizadas no Barreiro e em Alcochete sobre projetos estruturantes para o desenvolvimento da região e do país, nomeadamente da Ponte Rodoferroviária, Barreiros-Selas e respectivas acessibilidades complementares e do novo aeroporto de Lisboa no atual Campo de Tiro de Alcochete. Contámos assim com o contributo e a reflexão de eleitos do poder local, de técnicos, de associações empresariais e agentes locais do desenvolvimento. Os debates sublinharam a absoluta necessidade de uma aposta efetiva e de uma estratégia integrada de investimento público, fomentando o crescimento económico e o emprego com direitos, defendendo a produção nacional, promovendo o território e a qualidade de vida. O PCP apresentará um projeto de resolução, defendendo a rápida adoção dos procedimentos necessários à concretização da terceira travessia do Tejo, que assegurem as componentes rodoviária e ferroviária e garantindo o transporte de mercadorias e passageiros. O PCP, considerando o adequado faseamento do novo aeroporto, reafirma a defesa do projeto e do seu caráter público, valorizando o papel da TAP e da ANA, respeitando integralmente o poder local democrático e as suas competências. Apresentaremos, assim, ainda um projeto recomendando ao Governo a revisão urgente do regime de medidas preventivas em vigor a pretexto do novo aeroporto, que coloca restrições absolutamente desproporcionadas sobre o território de 11 concelhos dos distritos de Setúbal, Lisboa, Santarém e Évora. No quadro da análise do setor produtivo e dos problemas e direitos dos trabalhadores, o PCP vai também promover uma audição parlamentar sobre a situação social nas empresas do setor automóvel e de componentes no nosso país. Esta audição parlamentar, que visa aprofundar o conhecimento sobre esta realidade, com forte impacto nesta região de Setúbal, e discutir medidas que defendam a produção nacional e os direitos dos trabalhadores, terá lugar no próximo dia 29 de junho e será aberta a todos os sindicatos, comissões de trabalhadores e comissões sindicais deste setor, contando com a participação de deputados do PCP na Assembleia da República e no Parlamento Europeu. É já amanhã que são debatidas em plenário as medidas acordadas entre o Governo e o PSD para penalizar ainda mais os portugueses, os seus salários e reformas, os seus empregos, os seus direitos e para atrasar ainda mais o desenvolvimento do país. Para além de novos cortes nas transferências para as autarquias e do aumento das cativações para o setor empresarial do Estado, impondo mais cortes no investimento público de proximidade e provocando o aumento dos preços de serviços públicos, designadamente dos transportes públicos, o designado Plano de Austeridade de José Sócrates e Passos Coelho propõe um injusto e injustificado aumento de impostos que vai penalizar em especial os mais baixos rendimentos e salários. Quando o Governo se propõe a aumentar entre 7% e 10% o IRS dos escalões mais baixos e propõe um aumento de pouco mais de 3% para os dois escalões de mais altos rendimentos, quando o Governo, para além do aumento generalizado do IVA, que vai penalizar o consumo e comprometer ainda mais a competitividade da economia nacional, ainda por cima propõe um aumento de 20% na taxa do IVA de bens de primeira necessidade, percebe-se muito bem que não há qualquer distribuição equitativa do esforço e que ele é exigido aos trabalhadores, aos pensionistas e reformados, a quem menos tem e menos pode. Ficam de fora do Plano de Austeridade o sistema financeiro e bancário, os principais responsáveis pela crise, os que dela beneficiaram e mais uma vez se preparam com a cumplicidade do Governo e do PSD para não serem por isso responsabilizados. O PCP entende que isto não é justo e por isso vai apresentar um conjunto de 4 iniciativas legislativas que constitui um contributo político para aumentar as receitas do Estado à custa da tributação adicional do setor bancário e financeiro, à custa da tributação adicional dos lucros escandalosos de grandes grupos económicos e à custa do combate acrescido à evasão fiscal e aos sistemas fiscais privilegiados. O Hospital Garcia de Horta confronta-se com dificuldades de dimensionamento. Foi projetado para 180 mil habitantes e serve cerca de 450 mil habitantes, o que está a originar uma ruptura nos cuidados de saúde à população, muito visível na grande afluência e nos elevados tempos de espera no serviço de urgência. Urge que o Governo cumpra o compromisso assumido de construção do Hospital do Seixal e que assegura o financiamento e os meios humanos necessários para ampliar os cuidados de saúde hospitalares. Outro constrangimento deste hospital prende-se com a carência de médicos, especialmente no serviço de obstetrícia e ginecologia, devido à saída de vários destes profissionais, que tendem a complicar-se no período de verão, ameaçando o funcionamento integral da maternidade. Em resultado do subfinanciamento dos hospitais públicos, o Hospital Garcia de Horta tem contratado trabalhadores para a carreira de auxiliar com remunerações mais baixas, mas que desempenham funções administrativas, da carreira administrativa. O corte de 5% que está anunciado pelo Ministério da Saúde nas horas extraordinárias dos hospitais, vai neste hospital afetar principalmente o serviço de urgência, obrigando certamente à contratação de mais profissionais de saúde através das mesmas empresas de colocação de mão de obra, o que a própria administração reconhece como prejudicial para os cuidados de saúde prestados à população. Também a insuficiência das instalações na unidade do Montijo, onde não é possível garantir um gabinete para o médico, não parece, pelos vistos, ser motivo de preocupação para o Governo, que não prevê sequer a construção de um novo edifício. O PCP vai apresentar ainda na área da saúde uma proposta de alteração ao decreto de lei recentemente publicado que aumenta os custos dos medicamentos para os utentes em geral e para os reformados com reformas mais baixas em particular, uma proposta no sentido de instituir uma cláusula de salvaguarda que garanta que ninguém vê reduzida a sua comparticipação quando isso resulta de decisões de outros intervenientes designadamente dos médicos ou das farmácias. O PCP apresentará também uma iniciativa de alteração à legislação que regula as unidades de saúde familiares, designadamente no sentido de eliminar a possibilidade de opção pela sua privatização que continua prevista nesta legislação. Apresentaremos ainda uma iniciativa no sentido de obrigar a uma maior racionalização das embalagens dos medicamentos, mecanismo que levará, sem perda de eficácia, a uma maior poupança para o Estado e para os utentos. No quadro de forte ataque às prestações sociais, o PCP, além de combater esta ofensiva, vai apresentar um projeto de lei que visa majorar o abono de família quando se verifiquem situações de desemprego no agregado familiar. Entretanto, e como já anunciámos, solicitaremos a vinda do Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros à Comissão Competente para prestar esclarecimentos sobre a posição do Governo português relativamente à situação criada pela ação ilegal praticada por Israel no Médio Oriente. Legenda Adriana Zanotto